Temperatura de zero graus, campo encharcado, condições adversas para uma partida decisiva. Brasil e Uruguai disputam a negra pela conquista da Taça Rio Branco. Logo no começo, o gol brasileiro. Os uruguaios pressionarão seguidamente, mas a nossa defesa joga firme. Esta seleção do Brasil conta com apenas três craques veteranos em partidas internacionais. Os demais estão estreando. Peleja difícil de ser jogada. São péssimas as condições do gramado transformado num verdadeiro Lamaçal. Mas ainda assim os craques se empenham, porque há um troféu em jogo. Observem agora o gol de empate dos uruguaios. Mais uma chance para a equipe brasileira. Foi uma partida de muitos gols perdidos. O maior adversário dos brasileiros foi mesmo a Lama. Segundo tempo. Pressionam os dois ataques em busca do gol da vitória. Nos minutos finais, interessava aos brasileiros garantir o empate. Porque com esse resultado, a Taça continuava em nosso poder. Empate com sabor de vitória. E aí Música Tchau.